Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, sempre no teu coração. A presença de São Padre Pio, nosso Pai espiritual. A presença de Nossa Senhora como Rainha do Céu, da Terra, Medianeira das Graças. Essa novena milagrosa, que é a novena das novenas, né? Que Deus, nesse momento, te dê a coragem de você ousar pedir cada vez mais a libertação, a quebra de maldição, tantas coisas que nós temos vivido, passado, e que sem Deus nós não estaríamos aqui. Grava uma coisa no teu coração, diante de você está Deus. E Deus pode tudo, e para Deus nada é impossível. Parece redundante, mas não é. Porque Deus poder tudo é uma coisa, e Deus fazer o impossível na tua vida é outra coisa. Ou seja, mover a mão de Deus, para que Deus possa fazer o impossível na tua vida, é o que nós estamos buscando aqui nessa novena. Amém? Hoje eu vou contar para vocês uma história, antes da oração inicial. Hoje, no terceiro dia, nós vamos falar sobre a mística. A mística, porque é o mistério de Deus, é o mistério, está escrito aqui, mistério de Deus, ou a mística de Deus, né? E cita o Apocalipse 12, né? Que apareceu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os seus pés, e uma coroa de doze estrelas na sua cabeça. Ou seja, essa mulher, Maria, nossa mãe, é ela quem vai, na realidade, ser a grande vencedora, porque Deus quis assim. Ela que vai destruir o dragão vermelho, a serpente, né? Mas, na noite de 18 de julho, um pouquinho da história da aparição de Nossa Senhora, né? Você vai entender o que isso tem a ver com a tua vida, tá? Na noite de 18 de julho de 1830, a jovem noviça Catarina Laburé, né? Já se encontrava dormindo em sua cela, quando, de repente, ouviu uma voz infantil. A jovem despertou e viu perto da sua cama um menino, que a chamava para ir até a capela. Por um instante, Catarina hesitou em se levantar, mas acabou seguindo o menino, que ia irradiando uma luz brilhante por onde ele passava. Catarina, no mesmo titubeante, sem entender o que estava acontecendo, abriu-se aquele mistério, olha o mistério de Deus, em sua vida, como fez Maria, que se tornou instrumento da ação amorosa de Deus no mundo, ao se confiar a Ele, deixando-o conduzir a sua vida. aqui nós falamos de uma docilidade espiritual. Eu vou explicar para vocês. Digamos, esse último dia, o terceiro dia, que nós vamos quebrar, rezar pela quebra das maldições hereditárias, pelas heranças, pelos bloqueios espirituais que você carrega, feitiçarias, trabalhos, coisas ruins que você está carregando na tua vida, do teu passado, dos teus antepassados, aqui surge uma esperança. Nossa Senhora, providencialmente, através da palavra de Deus, percebe-se que Nossa Senhora é aquela que o Gênesis 3 fala, ela esmagará a cabeça de Satanás. Ou seja, para quebrar maldições, heranças, para quebrar a ação do inimigo na tua vida, precisamos clamar a Nossa Mãe como intercessora, como aquela que Deus escolheu para que ela esmagasse a cabeça de Satanás. Então, uma súplica ardente a Nossa Senhora tem que ser feita. O que eu diria? Nossa Senhora, nas suas aparições, ela fala da consagração ao seu imaculado coração. Nos finais dos tempos, somente aqueles que forem consagrados ao coração imaculado de Maria, serão preservados de inúmeras desgraças, doenças. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado na tua vida, mas se você se consagrar a Nossa Senhora, você receberá graças, milagres, coisas que você nunca viu, acontecerão na tua vida. Uma oração antiga que eu faço, muito antiga, que eu li no livro de Nossa Senhora das Graças, é essa aqui, você pode fazê-la todos os dias, à noite, assim ó, ó mãe querida, mãe das graças, ensinai-me, mãezinha, a ser dócil, e disponível, ao chamado do Senhor. Só isso. Fala pra ela, ensinai-me a ser dócil e disponível, ao chamado, à vontade de Deus. Porque o que Deus espera de nós, Deus sabe que nós somos pecadores, é um coração predisposto a fazer a sua vontade. É um coração que quer que se cumpra a sua vontade aqui na terra, vontade amorosa. ou seja, abre o teu coração. Você quer alcançar um milagre, você quer um milagre na tua vida, está precisando de milagres, urgentes de Deus, abre o teu coração. Faz essa oração, ó mãezinha, mãe das graças, ensina-me a ser dócil, e a ser disponível, ao chamado de Deus, na minha vida. Entenderam até aqui? Então, até aqui, é um primeiro passo. Agora, e a mística? O que eu faria com vocês? Anotem, tudo que vocês anotaram, era muito importante que vocês pegassem o livro, Mateus 7, versículo 7, que fala assim, pedi e recebereis, buscai e achareis. Jesus falando, né? Jesus, ele fala, pra gente bater, pedir, clamar, pra encontrar. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos força, nós não temos santidade, pra alcançar essas graças. Então, o que nós fazemos? Nós clamamos o Espírito Santo, anota aí, você vai clamar o Espírito Santo, primeira coisa. Depois, você vai pedir pra que o sangue de Jesus venha lavando todas as tuas dez gerações passadas, desde a décima geração, até teus descendentes, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha lavando com o seu sangue todas essas gerações. Lavando do que? Doenças, maldições de falências financeiras, divórcios, vícios, doenças mentais, doenças emocionais, todo tipo de desequilíbrio, paixões, que o Senhor venha quebrando, desfazendo todo o pacto maligno, toda a porta que se abriu para os demônios, para o mal, somente Ele e o seu sangue precioso podem fazer isso. Ao mesmo tempo, eu mandaria celebrar missas. Você tem que ir na igreja e mandar celebrar missas em ação de graças, no mínimo em ação de graças, por você, escreve teu nome, fala assim, é meu nome, Arthur Amorim e família, normalmente eu peço, porque Deus já sabe que você precisa quebrar essas heranças, essas maldições, é preciso, sempre que estejamos vigilantes, orando, clamando essa quebra, temos que renunciar a todo o mal, temos que largar o pecadinho, o pecadão, temos que procurar uma verdadeira caminhada rumo à santidade. O mundo de hoje, gente, não quer saber de santidade, o pessoal está avacalhando tudo, as pessoas, elas fazem de tudo hoje em dia, eu não vou nem citar mais o que elas fazem, é tão terrível o mundo como está vivendo e está piorando, e nós estamos nos preparando, gente, para um tempo caótico, o mundo está vivendo, já, eu diria assim, a mãe quando está para gerar um filho, sente as dores do parto, o mundo já começa a sentir, ou já está sentindo há um tempo as dores do parto, as coisas que estão vindo não serão brincadeira, ouçam o que eu estou falando para vocês, nós vamos ter muita luta espiritual, muito combate, muitos problemas financeiros, crises mundiais, nós teremos tudo, guerras, e as coisas estão caminhando para isso, eu não vou ficar explicando isso, nem falando sobre isso, mas, quem tiver ouvidos, que ouça, prepara teu coração para curá-lo, a partir de amanhã, nós vamos rezar pela cura, cura emocional, cura do teu passado, cura das tuas feridas, nossas feridas, carências, medos, inseguranças, ansiedade, depressão, você sabia que atrás de todas essas doenças emocionais tem demônios, tem feridas do passado, tem também heranças, então nós vamos, a partir de amanhã, começar a oração poderosa de cura, cura emocional, cura física, para quem tem doenças físicas, todo tipo de cura, a gente vai tratar a partir de amanhã, tá? Iniciando agora, vamos abençoar, quebrar toda a ação demoníaca, diabólica, toda a ação do mal, na nossa vida, fazendo o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, vai fazendo o sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, sejam eles espirituais, emocionais ou carnais, estamos reunidos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Oração inicial, você pode fazer essa oração, que eu faço, ou você pode fazer uma oração espontânea, do teu coração, entregando teus pedidos mesmo, falando, Senhor, eu não estou dando conta disso, Senhor, olha meu filho, olha meu marido, olha minha esposa, olha minha filha, olha meu trabalho, olha essa doença, repete comigo assim, se você quiser, Senhor Jesus, eu não sou digno, de que entreis na minha morada, na minha casa, mas basta uma palavra, Senhor, eu creio nisso, e o milagre acontecerá, eu coloco diante de ti, nessa novena, poderosa, milagrosa, todos os meus pedidos, maldições, heranças, clamores, tudo o que eu preciso, através do coração imaculado de Maria, de Nossa Senhora das Graças, porque eu sei, Senhor Jesus, que tudo que tua mãe te pede, você atende, eu levanto minhas mãos agora, para aclamar, Senhor, em meu nome, e em nome da minha família, reza comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, como na minha vida, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de tudo e qualquer mal, gente, pede, afasta, Senhor, toda ação demoníaca, todo mal, quem tiver um crucifixo, aí, levanta agora, e fala assim, eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, vencer o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi, Aleluia, ó Deus, vinde nosso auxílio, socorrei-nos e salvai-nos, Ave Maria, diz para ela, com tanto carinho, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio agora, e sempre, sempre será, Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós, essa grande via da graça, e do amor de Deus, Amém. Nesse momento, na presença do Espírito Santo, vamos fazer essa oração final, que oração que vem clamar, oração de São Bernardo de Claraval, essa oração poderosa, a Nossa Senhora. reza comigo, lembrai-vos, pede a ela, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que tenha recorrido a vossa proteção, implorado, como nós estamos implorando nessa novena, a vossa assistência, e reclamado, vosso socorro, fosse por vós desamparado, mãezinha, animado eu, pois, de igual confiança, a vós virgem, entre todas, singular, como minha mãe, mãe de Deus, eu recorro, de vós eu me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, eu me prosto aos vossos pés, não desprezeis as nossas súplicas, mãezinha, ó mãe do Filho de Deus, o manado, dignai-vos agora, de nos ouvir propícia, e de nos alcançar, o que nós estamos vos pedindo, nessa novena, milagrosa, amém. Agora, colocando a mão no coração, fecha teus olhos, em respeito, e diz assim, ó minha Senhora, ó minha mãe querida, eu me ofereço inteiramente a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa, e propriedade vós, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quem quiser nos ajudar, ajudar o Vinde Verde, o nosso Pix, é o Pix, tem que escrever tudo junto, é pixpadrepio, arroba, gmail.com, nós estamos precisando de muita ajuda de vocês, nem que seja um real, vocês podem nos ajudar, a gente construir esse sonho, de construir um hospital de almas, nós queremos construir isso, com muito carinho, há muitos anos estamos lutando com isso, que você, se você tiver carinho pela obra, pelo Vinde Verde, nos ajudem a evangelizar, estamos precisando de muita ajuda de vocês, muitas pessoas esquecem de doar, deixam para, sei lá, para doar depois, e a gente sempre pede, para, se vocês se lembrarem, com carinho, com amor, doem, nem que seja um real, para nos ajudarem, a evangelizar, estamos precisando, sempre estamos precisando, e contamos com a ajuda de vocês, tá? Agora você vai abrir suas mãos, para receber a bênção, as duas bênçãos, para quem é colaborador, e para quem está fazendo a novena, a primeira bênção, para quem está fazendo essa novena agora, com muito carinho, e com muito amor, abre tuas mãos, ó Maria, concebida sem pecado, Nossa Senhora, rogai por nós, que recorremos a vós, que Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, abençoe em você, quebrem toda maldição, toda herança maligna, e através de São Padre Pio, São Miguel Arcanjo, São José, todos os anjos e santos de Deus, que a nossa oração, chegue até Deus, e que Deus, na sua misericórdia, derrame agora, um milagre na tua vida, um milagre que você está esperando, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém, que os anjos, que os anjos digam, Amém, e agora, a bênção para aqueles, que são nossos colaboradores, amigos, aqueles que estão, assinando o nosso portal, o vindiveide.com.br, o cura-me, quem assina o portal, recebam agora, quem está no YouTube, no Instagram, recebam agora, essa bênção, extraordinária, aos nossos doadores, colaboradores, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém, que os anjos digam, Amém, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, nosso querido e amado, Padre Pio, São Charbel, todos os, Santa Teresinha do Menino Jesus, todos os santos e anjos de Deus, Santa Rita de Cássia, todos eles, venham rogar agora, pelo Vindiveide, e por você, que está fazendo, essa novena milagrosa, por você e pela tua família, nós pedimos também, pelas almas do purgatório, pela igreja, pelas pessoas, que estão nas drogas, estão perdidas, pelas milhares de pessoas, que me ligam no meu WhatsApp, que eu não consigo atender, que estão pensando em suicídio, estão passando por momentos, de doenças graves, dramáticos, também quero pedir, pelas pessoas, que me pediram oração, as pessoas da mentoria, estamos terminando, as mentorias, já dos, desses dois meses, que Deus abençoe, nossos mentorados, por enquanto, não estou fazendo, mais mentorias, está fechada, as mentorias, eu fechei tudo, a única coisa que está aberta, é o portal, vindiveide.com.br, quem quiser, nos seguir, nos acompanhar, assine nosso portal, que você nos ajuda, a evangelizar, nós estamos precisando de ajuda, e precisamos que vocês, divulguem essa obra, divulguem para mais pessoas, essa novena, para que chegue a almas, a corações, que estão precisando de cura, de libertação, amém? que os anjos digam, amém.